O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola, Modiva, atingiu um total de 6,6 mil milhões de quanzas. Nesta sessão foram realizados 17 negócios que permitiram a compra e venda de 19.229 títulos do Tesouro. A Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças ofereceu através da Modiva bilhetes do Tesouro que totalizaram 20,9 mil milhões de quanzas. Os bilhetes do Tesouro emitidos tinham maturidades de 91, 182 e 364 dias e taxas de juros de 13,65, 17,10 e 19,05% respectivamente. O mercado absorveu 65% do montante desnubilizado. O Decreto Presidencial 275-18, de 26 de novembro, aprovou a transformação da TAG em sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos. O decreto prevê a privatização parcial da transportadora aérea nacional de até 10% do capital social a outras companhias aéreas nacionais ou estrangeiras. O documento refere que o capital social da TAG está avaliado em 700 mil milhões de quanzas, representado por 2 mil milhões de quanzas de ações ordinárias. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 310,412 para o dólar e nos 350,129 para o euro. Os preços do petróleo estiveram a ser pressionados pela décima subida consecutiva das reservas de petróleo dos Estados Unidos da América. O Brent recuou 2,41% para 58,76 dólares por barril. O desemprego na Alemanha caiu para 3,3% em outubro, o que compara com os 3,4% observados no mês anterior. Foi a menor taxa de desemprego desde junho de 1980. O número de desempregados caiu 0,7% para 1,44 milhões, enquanto que o emprego subiu 0,1% para 41,65 milhões. A segunda estimativa do governo francês revelou que o PIB do país avançou 0,4% no terceiro trimestre, após um crescimento de 0,2% no período anterior e em linha com a leitura preliminar. Foi a taxa de crescimento mais forte desde o último trimestre de 2017. A justificar está a recuperação dos gastos das famílias e o aumento da procura externa. As bolsas norte-americanas encerraram em alta com subidas de mais de 2%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.